Senhores vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL, quero falar um assunto extremamente importante, e conversei esta semana com o secretário de Saúde, doutor Marcelo Lanzarim, que é sobre o piso da enfermagem. Nós recebemos recursos, inclusive, que foram transferidos pelo Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde, que inclusive foi através do número 1135, de 16 de agosto de 2023, que é justamente para fazer esse complemento do piso da enfermagem. Mas, até agora, os nossos hospitais, os enfermeiros e enfermeiras dos nossos hospitais e de algumas entidades que deveriam receber esse repasse, ainda não receberam. Parece-me que tem que fazer a questão de convênio, mas fiz a minha parte, cobrei e continuarei cobrando para que a Secretaria de Saúde, principalmente o doutor Marcelo Lanzarim, que faça o mais rápido possível. Lei não se discute, se cumpre. Então, se tem recurso federal, se tem, de fato, esse recurso para complementação do piso da enfermagem, que se faça o mais rápido possível esse convênio para que possa, sim, os nossos hospitais e aqui algumas entidades já receber esse recurso para que possa fazer o pagamento do piso da enfermagem. Nós vamos continuar cobrando aqui, é extremamente importante. Fiz a conversa com o doutor Marcelo Lanzarim, que, inclusive, fez a justificativa, colocou lá e deu a explicação, porque, até então, ninguém estava falando absolutamente nada, simplesmente não deram nem sequer uma explicação para as pessoas, e nós, aqui, fizemos a provocação e ele acabou fazendo uma justificativa e tornando ela pública. Mas, mesmo assim, nós continuaremos cobrando para que esse recurso seja repassado o mais rápido possível para os nossos hospitais e para essas entidades. O dinheiro do governo federal foi repassado. Então, que se faça aquilo que é necessário para que os nossos enfermeiros e enfermeiras possam estar recebendo esse recurso. Eu, aqui, enquanto vereador, vou fazer minha cobrança para que isso aconteça o mais rápido possível, porque eles merecem e estão aí trabalhando para salvar vidas e nos ajudar. Também fiquei feliz, Aris, se puder fazer a gentileza, o Jiu-Jitsu participou, eu estive lá no domingo, pela primeira vez, o Jiu-Jitsu participando dos Jogos da Primavera. Foi muito legal, eu estive aqui com o professor Filipe, que levou os seus alunos a participar do Jiu-Jitsu. Também acompanhei o judô, que estava lá do mesmo lado, enfim, com o Ademir Schultz. Mas, realmente importante, foi uma luta, foi uma briga nossa aqui, nós cobramos muito para que o Jiu-Jitsu fizesse parte, esse ano, dos Jogos da Primavera. E agora vai continuar fazendo parte por muito tempo. É isso que a gente cobra, é isso que a gente quer, porque, de fato, o Jiu-Jitsu faz parte do JASC. Então, parabéns aí ao mestre Feijó, Marquinhos, ao pessoal todo do Jiu-Jitsu, que esteve lá presente, que fez a sua parte, que tem contribuído para o engrandecimento do Jiu-Jitsu na nossa cidade. E eu vou continuar fazendo a minha parte aqui, cobrando e trabalhando em prol disso. Senhores, também, se puder fazer gentileza, no sábado, eu tenho um orgulho danado de fazer parte da gincana, de ser gincaneiro, principalmente da equipe Mick Dandy, que fez uma ação social. Estava trabalhando lá na escola William Theodore Schurman, pintando bancos, mesas, rampas de acesso. Enfim, foi um trabalho muito legal. No sábado de manhã, essa equipe reuniu um grupo de participantes e nós fizemos a nossa parte de forma voluntária. É uma ação social. E a equipe Mick Dandy sempre participa dessas ações. E a gente faz a nossa parte. Por isso que é muito bem-vindo, foi cobrado aqui, inclusive, a utilidade pública municipal, porque a gente, de fato, a equipe participa desses eventos, dessas ações sociais constantemente. E a gente apenas tem que aqui agradecer ao trabalho que é feito por essa equipe e por todas as equipes de gincana, que fazem um belíssimo trabalho e um belíssimo trabalho de ação social para a nossa cidade. Também estive, no dia de ontem, senhores vereadores, visitando a Robomite. Quero agradecer ao professor, quero agradecer ao André, aliás, da empresa, se puder fazer a gentileza. O professor Clayton, que é do Clube de Matemática da Escola Francisco Lanzer, ali o Tribes, onde a gente fez a visita, levando as crianças para conhecer um pouquinho. E aqui, a escola, as escolas de Blumenau querem, mais uma vez, que nós tenhamos mais tecnologia nas nossas escolas. Mas é impressionante, e esta Casa Legislativa, por várias vezes, fez a cobrança, eu fiz a cobrança, o vereador Bruno também tem que fazer aqui, uma justiça também cobrou, para que nós tenhamos, sim, robótica nas nossas escolas, mas parece que a prioridade da Secretaria da Educação é outra. Talvez fazer eventos políticos, para mostrar obras e mais obras, enfim, inacabadas, outras que estão pelo meio do caminho, mas isso aqui é extremamente importante, que é justamente levar tecnologia para dentro das nossas escolas. E até agora não se fala nada, as poucas ações, as poucas parcerias que estão, é as APPs das escolas que vêm fazendo junto com a empresa Robomite. Já passou deste momento, nós tornarmos as nossas escolas, e eu venho falando aqui há muito tempo, o vereador Diego Nazato, o vereador Tuca, que as nossas escolas têm que deixar de ser analógicas para ser tecnológicas. Uma cidade como a nossa, polo tecnológico, e a gente não ter a possibilidade de ter aqui robótica, as nossas escolas, realmente é decepcionante. e o secretário foi visitar, a vice-prefeita foi visitar, mas visitar não basta, tem que ter ação, tem que fazer, tem que fazer um edital, tem que chamar, tem que transformar. Inclusive, até Gaspar, semana, alguns tempos atrás, eu trouxe aqui, onde a gente mostrou um espaço maker, e Blumenau não tem. Concedo a parte ao vereador Adriano Pereira. Com autorização do orador, ouça a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, eu queria cumprimentar pelo pronunciamento, mas ainda em tempo, com relação à questão do piso da enfermagem, eu também recebi essa demanda, até porque a gente tem um vínculo aí com a área da saúde, sempre que possível, fazendo os nossos encaminhamentos. Também fiz as mesmas cobranças ao secretário Lanzarim, inclusive, talvez um técnico de enfermagem, Rony, que também entrou em contato com o ministro, também entrou em contato com a Vossa Excelência, e cobrava justamente isso, sobre a questão do repasse dos valores referentes ao piso da enfermagem. Inclusive, já de alguns meses para trás, onde o governo federal fez a sua parte, o governo do presidente Lula, uma luta, inclusive, também grande da nossa deputada federal Ana Paula, que luta muito pela área da saúde, e agora a gente realmente precisa normalizar e colocar em dia essa situação aí, nas instituições, em todos os locais, onde cabe, obviamente, o pagamento do piso. Parabéns, estamos juntos nessa luta. Presidente, um minuto para que eu possa concluir. Em virtude do aparto, mais um minuto e trinta para a Vossa Excelência. Mais dois minutos que a vereadora... Dois minutos para a Vossa Excelência poder concluir. Obrigado. Pode ser? Três minutos, então, ao total? Três minutos para a Vossa Excelência poder concluir. Vamos aproveitar para falar. E, voltando aqui nesse assunto, o vereador Bruno, que está aqui, acabei falando sobre o senhor também. Muito tempo eu tenho visitado aqui alguns players de sucesso na área da educação, da forma tecnológica, através da Robomite, vereador, aqui visitei a AMICOM também. Nós temos grandes sucessos e players de sucesso que podem tornar as nossas escolas, vereador Bruno, o senhor, que também cobra muito aqui, para que as nossas escolas sejam mais tecnológicas, para que a gente tenha essa possibilidade. E o que a gente viu aqui, eu vi, inclusive, o secretário, vi, voltando aqui, falando à vice-prefeita Maria Regina, mas visita só não basta. A gente tem que colocar em ação e nós cobramos aqui há muito tempo. Quanto tempo nós estamos aqui, já, vereador Bruno Cunha, cobrando e batendo nessa tecla com relação, sim, a transformar as nossas escolas, para que torne os nossos alunos, para que as escolas se tornem mais atrativas para os nossos alunos. Se nós formos olhar aqui, senhores, a escola que o meu avô estudou, que o meu pai estudou, que hoje as crianças estão estudando, são a mesma, igual, não muda, e nós precisamos investir o mais rápido possível para que a gente consiga ter o atrativo. E a gente viu as crianças, as crianças querem, as crianças querem de todas, as escolas querem participar. Então, hoje, os poucos casos que nós temos, eu falei aqui, repito mais uma vez, é as APPs, se eu não me engano, Machado de Assis, se eu não me engano, Lúcio Esteves, que é uma parceria com a APP, ou seja, a APP, inclusive aqui o Francisco Lanzer, a sua APP está agora buscando essa parceria. Por quê? Porque a nossa Secretaria Municipal de Educação não se interessa em fazer investimentos na área tecnológica. Não adianta aparecer lá nos eventos que são feitos pelas APPs, querer bater foto e querer falar, se de fato não fizer a sua parte. Conselho da parte. Obrigado ao vereador Bruno Cunha. Com autorização do orador ou sem a parte do vereador, Bruno Cunha. Vereador Gilson, quero te agradecer a aceitação aqui, o reconhecimento, e forças também nesse sentido. A gente fez, de fato, essa conexão, até porque me chamou a atenção que a Secretaria do Estado de São Paulo, que é uma secretaria top em educação, os recursos tecnológicos aplicados lá são, na verdade, produzidos aqui. e isso, inclusive, era um desconhecimento aqui no nosso município. Inclusive, fiz essa ponte para que a gente estudasse, levamos a vice-prefeita para que pudesse tomar conta do conhecimento dessas novas ferramentas, para que a gente possa, sim, pensar em utilização de muitas dessas ferramentas aqui. Inclusive, são vários os casos de jogos que têm sido utilizados na educação, questões que são produzidas na cidade de Blumenau, algumas, inclusive, de pessoas que querem, na verdade, doar algumas questões. A gente está procurando também algumas respostas nesse sentido, porque é importante a gente fazer essa ponte. E eu chamo a atenção de uma forma geral. Muitas vezes, os cases de Blumenau são destaque reconhecidos fora, não só na educação e em outras áreas, mas aqui a gente tem dificuldade de avançar. E eu acho importante a gente ter essa mentalidade e melhorar isso na administração, sim. Só mais um minuto para concluir. Mais um minuto e trinta para você, a excelência, poder concluir. Primeiro, Bruno, eles têm conhecimento. Eu, pessoalmente, sei que foram feitos esses cases de sucesso, produzidos em Blumenau, levados para outras cidades do país e a nossa cidade aqui nem sequer se manifesta. Depois dizem que a gente é chato, só faz critica, critica por criticar, mas não. A gente quer ajudar. A gente faz a nossa parte. A gente mostra os cases de sucesso. A gente leva, faz a provocação, mas a parte do governo municipal que é agir, que é fazer a sua ação, isso não acontece. Talvez esse governo goste muito de fazer algo que dê visibilidade. Eu fico imaginando o quanto que não poderia evoluir se nós tivéssemos esses cases de sucessos implementados aqui na nossa cidade. Talvez falte um pouquinho o prefeito ficar mais na cidade de Blumenau e não tanto na Alemanha e prestar atenção aqui naquilo que a gente de fato precisa. As coisas que a gente realmente necessita aqui na nossa cidade. É isso que ele deveria fazer e é isso que a gente aqui, enquanto vereador, tem que cobrar. Todos nós vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.